Muito bem, temos o nosso primeiro telespectador em linha. Bom dia, com quem temos o prazer de falar, Tina? Carlos. Tina Carlos, é isso? Sim, gente. Muito bem, todos estes produtos da marca Gourmet têm a sua placa. Onde quer que eu tire a placa? Azeve. Quer que eu tire a placa que está no azeite. Então eu vou tirar a placa que está no azeite, porque acaba de ganhar aqui no programa tudo às dez, um cabaz grande, sim, senhora. Sim, de onde é que nos liga? Está ligado de onde? Daqui da beira. Ah, está na beira. Na manga. Está bem. Tem alguém que possa ir à Tropegalha reclamar o seu brinde? Quem é que se chama o seu irmão? Eu tenho de Carlos. Joaquim? Carlos. Joaquim Carlos. Muito bem. Então, o Joaquim Carlos deve dirigir-se à Tropegalha. Não se esqueça, ele deve levar o bilhete de identidade por forma a poder levantar este cabaz que é todo seu. Rodrigues Manuel, muito bem. Rodrigues Manuel, também gostaria de ganhar brindes aqui no programa, não é? É por isso que ligou. Sim. Muito bem. O que é que gostaria de ganhar e qual é a placa que vai escolher? Ervilhas. Vai escolher ervilha. Rodrigues Manuel acaba de ganhar aqui no programa tudo às dez, dois bilhetes de cinema, está bem? Sim. Muito bem. Ervilha, Jaime. Exato. Jaime, qual é o produto que vai escolher e o que é que gostaria de ganhar aqui no programa tudo às dez? Salsicha. Vai escolher salsicha. Alguma preferência pelas salsichas? Gosta de salsichas? Gosto. Quem não gosta de salsicha? Eu também adoro salsichas. Então, acaba de ganhar no programa tudo às dez por ter escolhido salsichas, dois bilhetes de cinema. Obrigado, obrigado. 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 Obrigado.